Olá, meu nome é Flávio Ezequiel, coordenador do curso de Gestão Logística aqui da FAMAT. E hoje eu estou aqui para apresentar o curso para você. As mudanças nas condições do mercado têm sido marcadas por rápidas transformações e a busca por eficiência em processos tornou-se premente para a sustentabilidade organizacional. A logística desempenha um importante papel nas organizações, como provedora de recursos, informações, bem-estar e enxugamento do custeio. Profissionais qualificados em logística possuem visão organizacional holística, interagindo com pessoas de diversos departamentos da empresa e fora dela. Desenvolvem competências para que contribuam na transformação da movimentação de recursos desde a compra de insumos até a distribuição do produto final acabado. A carga horária do nosso curso de Gestão Logística é de 360 horas, divididas em quatro módulos. Os estudantes do nosso curso desenvolvem habilidades para atuar em diversas áreas, como transporte, distribuição, controle de estoque e gerenciamento da cadeia de suprimentos, aumentando assim a sua empregabilidade. O objetivo do nosso curso é viabilizar o desenvolvimento de habilidades que sustentem a tomada de decisão e a operacionalização no campo da gestão logística através do aprofundamento do estudo teórico e prático. Ao final do nosso curso, pretendemos oferecer ao mercado profissionais dotados de capacidades técnicas e comportamentais que possam contribuir com a geração de valor nas organizações através da aplicação de ferramentas de gestão logística, conhecimento de tecnologias e a visão financeira. Esse curso é para você, profissional que atua em qualquer elo da cadeia logística. Também para profissionais de qualquer área de conhecimento e que busca atualização de conhecimento e expansão do networking profissional. Também se endereça a estudantes, professores e consultores que se interessem em participar de um ambiente dinâmico e que valorizam o debate como forma de construção e sedimentação do conhecimento. Para maiores informações, acesse o site da FAMAT. Será um prazer tirar as suas dúvidas. FAMAT